Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimp e você está no LP Gameplay. É isso mesmo galera, com mais um vídeo de The Last of Us parte 2, é isso mesmo, mostrando aí para vocês pessoal, como que vocês vão pegar uma 12 boladona logo no início do game galera, uma 12 assim secreta, então bora lá galera, logo no início do game galera, quando abrir para a gente pegar explorar, vocês vão pegar, é por aqui que vocês vão sair né, vocês vão sair por aqui, normal, aí você vai pegar e você vai ir logo rumo à esquerda galera, vai ter alguns inimigos ali, só que não são problemas para a gente, vocês vão pegar uma 12 ali galera, que ao meu ver vai ser muito bom, logo no início do game, pô, vocês vão vir aqui ó, nesse prédio aí ó, na verdade é um banco né, vocês vão descer do cavalo, e vocês vão rumo a essa parte aqui ó, aí ela vai fazer algumas anotações no mapa, aí é normal, ela colocou ali um mapa ali, mostrando que tem pontos aqui para você ver, vocês vão pegar, vão fazer esse caminho aqui galera, vai ter alguns inimigos aqui, você vai ter que matar esse galera, não tem como, aí galera, vocês vão matar essa resistência aí, eu fiz um corte no vídeo galera, porque não tem como né, se eu for ficar matando os inimigos, o vídeo vai ficar muito longo, você mata esse cara aqui, vai ter dois instaladores, pelo menos um level normal né, aí vai ter vários lugares aqui para você explorar galera, você pode na verdade ir em um só lugar né, você pode ficar explorando aqui, para você pegar suprimentos e etc, mas aqui não é o objetivo do vídeo né, vocês vão pegar e vão fazer o seguinte ó, vão entrar aqui ó, tem essa entrada aqui né, vocês vão entrar aqui à esquerda, um negócio de depósito, vai ter até isso aqui, inclusive tem uma carta, tem esse código aqui ó, esse código que tá aqui ó, 62306, esse aqui é o código que a gente vai pôr lá no cofre, que o cofre está logo aqui ó, vocês podem explorar galera, as outras partes, só que as outras partes vai ter só suprimentos, tipo explorar as gavetas e etc, vocês vão vir aqui ó, vai digitar aquele código lá ó, vai vir aqui, é só digitar galera, digitou é GG, aqui ó, 60, 23 e 06, aí galera, 12 fica logo na porta, vocês podem explorar né galera, isso é óbvio, só que aí vocês conseguem pegar uma 12 logo no início do game, se vocês quiserem ignorar aqueles inimigos lá atrás galera, vocês podem ignorar, só que tem 2 instaladores e alguns corredores, ó, a 12 aí galera ó, uma 12zinha aí ó, pode se dizer que seja secreto, por conta que se você não passar aqui, você não vai pegar ela galera, aí galera, escopeta de repetição, depois você pode fazer o upgrade nas pancadas galera, que essa 12 aqui ó, ela só tem, ela fica com mais bala no pente, tem alguns upgrades que você faz aí que ela fica melhorada, então esse foi o vídeo aí galera, se quiser explorar aqui ó, todos vocês fiquem à vontade, beleza? Então é isso aí galera, valeu todo mundo aí que esteve no vídeo aí, se inscreva no canal, porque vai ter muito conteúdo de The Last of Us no canal, inclusive, quando você volta, geralmente dá respawn alguns inimigos, tá? Então vocês tomem cuidado aí ó, tá vendo? Já deu respawn alguns inimigos aí ó. Eu ia até testar essa 12 aqui, só que nem vou testar, que ia estourar tudo aí o cara aí, e poderia até desmanetizar o vídeo né. É isso aí galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque teremos muitos conteúdos e The Last of Us parte 2. Então é isso galera, valeu e falou!